O comando LOFT nos permite criar objetos 3D com base em Shapes Bidimensionais, vá em Compound Objects, no Command Panel, clique em LOFT, com a linha selecionada, clique em Get Shape, clique no shape da estrela, perceba que foi criado um objeto 3D com base no shape da estrela, podemos ainda alterar o caminho, clicar em Get Shape e selecionar o retângulo, então teremos dois Shapes para criar um objeto 3D com base em dois Shapes, o da estrela e o do retângulo.